Fala galera, piquenique parte 2, eu e a tropa aqui ó Hoje a gente veio preparado e com frio E aí? Tá com frio Sussu? Sim, hoje eu tô bem a gargalhar E tu Bimi? Tô nada, tá um calor gostoso ó E tu Manu? Gostou mesmo Tô gostando dessa pracinha aqui? É Tô gostando dessa pracinha aqui? É Legal Fica show Mais amena né? É Olha aí o donut que a marinho joado aqui que fez ó Tá bom o bichinho né ó Olha aí ó Pai d'égua ó Tem que ver recheadinho ó Hoje a gente veio preparadíssimo Mostra aqui o donut, cadê? Cadê? Cadê as coisas? Cadê as garrafinhas? Trouxeram as garrafinhas? Trouxeram as garrafas? Cadê as garrafinhas? Ah, é fascinante Ah, é fascinante Ah, é fascinante Eita Olha aí 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 Da Japonga que eu tô falando de Donald participant Um beijão Tem, seu espírito Um beijão Um beijão Um beijão Um beijão Um beijão Um beijão Só levando o outro trapeço ó Não Não E Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 não vai sair deixa a tua irmã cair aí vai Manu senta aí do lado da mais pro meio aí Manu, mais pro meio aí, mais um pouco mais, aí 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 Manu tira o pé, tira o pé, aí agora equilibrou, mais um pouquinho pro meio Manu, só um pouquinho, aí, não foi muito, aí já, já não se mexe não Mimim, aí tá equilibrada, tá equilibrada, levanta aí ó, tá ok, Manu, ela sai da balança, tira o pé Mimim, pesa mais desse lado, Mimim não, eu não tenho culpa do Eduardo, é um gravete é minha defesa, eu estou no meu dedo, eu tô parecendo a bela do crepúsculo de branca, mano, tu é doido, é? olha só tô com medo de você, pai e aí, chapocinha o homem tá ajudando ela tá com frio, é? nossa, tem as mãos, tá com geladinho agora ela fica me procurando, olha aí, ó olha 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 tá gostando da prática? tá gostando da prática? tá gostando da prática? olha 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 está voando eu acho que a irmã vai ser o de cada um eu acho que a irmã vai ser um de cada um tem que ir forcendo vai essa e balança vai a filmar lá de frente lá é andando é, anda, dá caminhada faz caminhada é caminhada Esse daqui também? Botei todo mundo pra fazer ginástica, todo mundo com o jeito de comer donut. Como é que é? Eu não posso comer donut. Meu nome é que é negócio? Agora eu que botei o pessoal pra molhar. Coitada que corre errado. A Eduardo é a normal. Sai daí no futuro. Parece uma minhoca. Bora que o Eduardo tá machucando sessão ainda. O Eduardo tá machucando sessão ainda. O Eduardo tá machucando sessão. Bora que é pra ir mais sentindo. Ah tá. Vai, Eduardo. E caminha direita, rapaz. É um balanço. Olha. Olha se tu vai escapar aí, tá? Manuzinha, bunda fina. Manuzinha, manozinha, 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 bunda fina. Tchau.